Marília Daria, acho que você não me quer naquela casa, né? Desculpe, não é isso que eu queria falar, não Marília, não... Ah! Suqui, suqui, ai, ai, ai Suqui, suqui, ai, ai, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai Si tu quieres ser feliz Ven conmigo a dançar Este ritmo de bigal Que te va a gustar Mota, 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 mota el mundo a cantar Ven conmigo a bailar Que te va a gustar Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai Suqui, suqui, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai, ai Suqui, suqui, ai O que é o amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau.